Eu vim atualizar hoje as pescarias e os peixes. Estão ligando para mim, estão mandando mensagem. Porque nós estamos no mês de maio e já era para essa água estar mais clara, mas a água continua mais barrenta. A água é comandada nessa parte, como todo mundo já sabe, por Três Marias. Três Marias está com 97%, já está quase passando por cima a água. E nesses dias ela soltou, ela estava com 290, até passou para 300. Mas esse pouco que solta, mexe na água e o peixe desaparece. Mas de qualquer forma, você pode ver lá na ponte, está lotado de pescadores, cheio. Eu já expliquei que aqui na ponte é porque as carretas passam carregadas de soja, os grãos que caem no solavango da carreta caem dentro do rio e viram praticamente uma serva natural. Então dá muito peixe de escama, da curimba, da piau, da curumata, de vez em quando aparece um dourado. Agora, aqui nessa região toda, onde tem os pescadores aqui, eles não estão tirando nada. Reclamaram que está ventando, reclamaram que a água está suja. Mas eu vim lá de baixo, eu fui até lá na ponta do cais, vim subindo, conversando com as pessoas para poder passar para vocês uma notícia mais dentro da realidade. Tem peixe? Tem. Se você quiser pescar para distrair, pode vir para cá que tem uns peixinhos. Mandir, patrinchão, uns piauzinhos, está saindo. E aqui, na ponte, o pessoal corre um risco danado por causa dos veículos que passam, mas, de uma maneira ou de outra, acaba saindo ao ponto. Eu sou o Aparício Mansur, eu estou falando de Pirapora, aqui no Norte Minas. Quando eu te pescar, eu distraí. A água ainda está suja, mas pode melhorar. Um abraço. Tchau.